Sessão Pipoca de hoje vai indicar pra vocês um documentário. Já fizemos uma vez isso aqui no canal, de indicar um documentário do Netflix? Foi Wild Wild Country. Você e o Alexandre vieram aqui falar, vou deixar esse programa nos cards, que é um documentário muito legal, só que no caso do Wild Wild Country é uma série, né? Isso. Vários episódios e tal. Eu até indiquei um documentário sobre a Guerra do Vietnã, também num programa que a gente fez sobre filmes de Vietnã. E hoje nós vamos indicar um documentário longa-metragem, né? Que é um documentário agoniante demais, cara. Desesperador. Desesperador. Os caras tentam realizar um evento que seria o maior evento de todos e dá tudo errado, tudo, tudo, tudo muito errado, a ponto de virar chacota mundial o evento, cara. Era pra ser o paraíso e vira o inferno rapidamente. Nossa! Gente, é sério, mesmo que vocês não gostem de documentário, não tenho hábitos de assistir documentário, assistam aqui esse vídeo pra vocês entenderem como isso é aterrorizante acontecer na vida de qualquer um. É um negócio que te cativa, você fica lá assistindo e você fica impressionado e fica se doendo e vai... Ai, meu Deus, mano, que eu não acredito que isso tá acontecendo. Esses caras estão fazendo isso, não é possível. Então, é isso aí. É isso aí, cara. Vamos comentar um pouquinho mais o Fire, o grande evento que nunca aconteceu nesse Sessão Pipoca. Roda a vinheta! O documentário é sobre o Fire Festival, festival que era pra ser só pra milionários, só pros Icaças. Só pros VIP mesmo. Só pros VIPs. A gente foi convidado. Quer dizer, eu fui. Só que não. E dá tudo errado, galera, vocês vão entender por quê. E não é uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, não. É um caso recentíssimo, é um evento de 2017, cara. Como que funcionou o negócio, esse tal de Fire Festival? Tinha um cara, um empresário, que se considerava um bom empresário, um bom CEO, que era o Billy. Billy McFarland. Esse cara. Ele tinha uma empresa de cartão de crédito antes. Ele foi pra Nova York, abriu essa startup de cartões de crédito pra VIP também. E foi um puta de um sucesso. Foi um sucesso. Foi um cartão de crédito que dava benefícios extremamente exclusivos pra quem tinha ele, usava ele rotineiramente. Pagava a metade em show, conseguia um monte de vantagem fazendo compras. Tinha camarotes. Isso. Passava na frente das filas das baladas grafinas, assim. O próprio cartão era todo metalizado, bonito. Metalizado, bonito, diferente. Parecia o cartão do Batman, do Batman e Robin. É, lembrou. Tem cartão de crédito lá. E ele se tornou um grande CEO, conseguiu vários contatos nessa parada. Ficou rico pra caramba. Ganhou muito dinheiro. Uma ascensão social meteórica em Nova York, né, bicho? É. Porque se você consegue crescer em Nova York, você consegue crescer em qualquer lugar do mundo. Até um clichê, né? É. Então, ele consegue o mais difícil, que é se tornar uma figura proeminente no cenário novo-iorquino. É, e com esse cartão de crédito, ele organizava festas VIPs pros sócios do cartão, pra quem tem um monte de gente da High Society. High Society, modelos, influências pra caramba. Então, Treuzinho. Grandes nomes da música, né? É, aí, cara, esse tal desse Billy, teve uma ideia pra um outro empreendimento. Ele falou assim, eu vou... Isso não é nada pra só encontrar spoiler, tá, pessoal? É só... Nós estamos só... Preparando o terreno, só. Sedimentando o terreno. Vocês vão ver o que esse cara vai fazer. Ele decide fazer um aplicativo para contratar famosos. É um aplicativo de agenciamento. A ideia é boa. É boa, boa, boa. Por exemplo, você quer contratar a Rihanna. Pra ir. Você quer contratar o Bruno Zago pra fazer a sua festa de 15 anos. Você quer contratar o Barron Five pra ir tocar no seu casamento. Isso, exatamente. Você entrava no aplicativo como se fosse um Uber. Um Uber. E escolhia lá o artista. Um iFood, tá ligado? Aí você via a disponibilidade de data, você via o nome do agente, você via mais ou menos o valor que ele cobrava por tanto tempo de evento. Clicava lá, fazia contratação. Ah, contratação super rápida. Contratava famosos para eventos através de um aplicativo. E convenhamos, é uma puta de uma ideia. Boa ideia pra caramba. Excelente ideia. Porque é difícil pra cacete descobrir quem que é o empresário, como entrar em contato com banda, como entrar em contato com artistas. É difícil. Inclusive, me parece que o Billy teve essa ideia tentando contratar o Ja Rule, que é um grande rapper norte-americano. Rapper, depois virou ator. É um cara super famosão. Famoso pra caramba nos Estados Unidos. E ele queria o Ja Rule, se não me engano, pra um evento do cartão de crédito dele. Uma parada assim. E não conseguia falar com o Ja Rule, não conseguia falar com o Ja Rule, pagou um cara pra tentar falar com ele, e o cara engambelou ele, etc e tal. E aí ele falou, bom, se eu tô com tanta dificuldade assim pra contratar um famoso, eu vou criar um aplicativo que facilite pras pessoas fazerem isso que eu quero fazer. Com o Ja Rule, inclusive, que depois ele conseguiu o contato. Conseguiu, fica amigão do Ja Rule. Virou amigo, virou brother. Virou brother. Aí o Ja Rule entrou como sócio. Como sócio. Aí ele percebeu que o Billy era o cara ali da grana, dos contatos e não sei o que. Ele falou, bom, esse cara é meu brother. Tem uma boa ideia, uma puta ideia, bicho. O Billy também percebe que o Ja Rule pode abrir uma infinidade de possibilidades ali no mundo da música, dos contatos e tal. O Ja Rule conhecia um monte de gente. Conhecia uma galera pra caramba. Conhecia uma galera. Eles iniciam a empresa chamada Fire, com Y, Fire. Exato. E essa Fire vai fazer o aplicativo deles. E eles anunciam o aplicativo nas grandes convenções de tecnologia do mundo e tal. É, velho. E geram um rebuliço, né? Que ideia genial. Nessa grande empolgação aí, o Billy, que já é um cara milionário até onde a gente sabe, ele lhe convida o Ja Rule. Vamos passar uns dias lá em casa? Como se eu convidasse o Bruno pra passar uns dias em Bragança Paulista? O Billy convida o Ja Rule pra passar uns dias na ilha particular dele, no Bahamas. Pelas Bahamas. Pelas Bahamas, que era a ilha que antigamente pertencia ao Pablo Escobar. E aí os caras lá tão curtindo, bebendo todas, ia direto lá pra ilha, andar de jet ski, tomar sol, andar de yacht, tomar caipirinha e tal. Curtia a vida mesmo lá. Aí os caras, bicho. O Ja Rule, a gente tem ideia, né? Pô, por que que a gente, pra divulgar o aplicativo, a gente não faz o maior evento, o maior festival do mundo aqui, nessa ilha paradisíaca? Aqui nessa ilha paradisíaca, vamos levar essa experiência maravilhosa que nós estamos mantendo aqui para milhares de pessoas e entrar pra história. Para o nosso público seleto, nós pessoas que já tem o cartão de crédito, essas pessoas ricas de Nova York e dos Estados Unidos. Estão dispostos a pagar. Vamos trazer essa galera aqui e fazer um festival assim que vai deixar todos os outros no chinelo. Pessoas que estão dispostas a pagar pra terem uma experiência inesquecível numa ilha paradisíaca dentro do maior festival musical já feito. Imagina os caras chapadão lá tomando sol. Tem como dar errado? Claro que não! Claro que não! A gente tem dinheiro, a gente tem a saída inteira. A gente tem uma água cristalina. Eu conheço todo mundo lá, eu falo com meus amigos lá. O Jahuli conhece todas as bandas que podia fazer sucesso lá. Não tinha como dar errado. O cara tinha todos os contatos pra angariar recursos financeiros pra fazer isso aí. Não tinha como dar errado, mano. E os caras vão em frente com a ideia. Mano, lá não estamos dando spoiler, isso é só o começo. Não, só o começo. É 10 minutos de filme. 10 minutos de filme. Aí eles vão fazer. Como a empresa se chama? Fire Festival. Fire Festival. Por que nós estamos falando que isso não é spoiler? Porque eles fazem um comercial maravilhoso pra apresentar o Fire Festival. E esse comercial tem no YouTube. Você pode assistir esse comercial. Inclusive, ele tá rodando umas cenas aí. A grande sacada deles é contratar agências e pessoas... A melhor agência. A melhor agência de marketing e publicidade dos Estados Unidos pra fazer esse primeiro comercial. Aí os caras contratam um monte de top model. Top model do mais topo, assim mesmo. Do top do top do top model. As mais famosas. Aí leva todo mundo pra lá, os amigos. Muita top model, se não me engano. Leva um monte de bebida e tal. E essas top model tem milhares de seguidores no Instagram e são influencers pra caramba. E eles ficam lá dias. E levam essas mulheres maravilhosas pra lá. E a regra é, curtam à vontade essa ilha paradisíaca. E a equipe vai ficar filmando. Vai filmar o tempo inteiro. Aí eles ficam dias. Não tem roubeiro, não tem nada. É dia de festa, atrás de festa, acordando. E eles bebendo, andando de iate, fazendo... Jet ski. É, como é aquele tipo de coisa que o barco te puxa na água? Rapel? O windsurf? É, mas vamos fazendo de tudo que é da hora na ilha. Aproveitando mesmo a vida como se não houvesse amanhã. E os caras filmando tudo. E a ilha é maravilhosa, de fato. E olha o comercial que vocês estão vendo aí. Essas modelos maravilhosas. Aproveitando essa ilha paradisíaca. A ilha do Pablo Escobar. Olha só, Danielzinho. Olha só, muito. Porra, velho. Eu vou pro lugar onde o Pablo Escobar reinava, velho. Pelo amor de Deus. É muita exclusividade, né? É, negócio maravilhoso. Aí lança-se esse comercial e praticamente imediatamente todos os ingressos esgotam, né? Então, eles lançam, olha só como é que é o negócio. O comercial, além das cenas de curtição na praia lá... Que é um comercial lindo mesmo. Maravilhoso. O comercial é e fala, pô, eu quero ir nesse negócio. Então, mas... Onde é que compra? Mas se você para e pensa, as cenas musicais do comercial é tudo banco de imagem. Tem cenas do comercial de palco, de cantores, de multidão curtindo um show. Eles não montaram isso. Isso aí provavelmente é daqueles stock images. Deve ser. Você compra pronto e mesclaram com as filmagens que eles fizeram na ilha, tá ligado? E venderam como um festival milionário. E caro pra caramba. Caro, caro. Muito caríssimo. Os ingressos variavam, desde o pacote básico que você ia só pra ver o show lá, até umas experiências de você vai ter a sua própria cabana paradisíaca, a beira-mar, com os melhores chefes do mundo te servindo. Você vai ter uma experiência, um almoço a bordo de um iate, curtindo na ilha. É tipo o melhor pacote da CSXP. Isso, a full experience. Full experience. Isso, meu. Você tinha vários pacotes, assim. Tinha um monte de pacote, cabanas maravilhosas, tudo decorado no estilo. Tinha um jatinho pra levar e trazer. Tinha até jato pra te levar pra Bahamas. Pra te tirar dos Estados Unidos e te levar pra Bahamas. Não só dos Estados Unidos, sei lá de onde você comprasse. De onde você quisesse. Se eu quisesse, eu ia, entendeu? Podia ir se eu tivesse como pagar. Mano, lançaram o comercial e fizeram uma sacada de marketing. Que foi no mesmo dia que saiu comercial, todas essas top models e vários outros influencers, incluindo músicos, modelos, rappers, atores, soltaram no Instagram um quadrado... Youtubers. Youtubers, soltaram jibitubers. Não, isso não. Jamais. Soltaram no Instagram um quadrado laranja, remetendo, vem aí o Fire Festival. Não, era só laranja, hashtag Fire Festival. Ah, não tinha nem texto. Laranja, hashtag Fire Festival. E aí, então, você imagina... Que instigava as pessoas. Imagina você, entra naquele dia e todos os grandes influencers que você segue... Tudo laranja. Laranja, laranja, você vai baixando lá o feed, laranja... Opa, Fire Festival, que porra é essa? O que é isso, Fire Festival? Aí, e o comercial bombando no YouTube. É, e marcando a página deles no Instagram. De repente, o Instagram deles bombou violento. Ah, marcava o Instagram deles. Marcava na imagem laranjinha. O Instagram deles bombou pra cacete, porque veio essa enxurrada de divulgação de uma vez, massiva, e o comercial bombando pra cacete. Resultado, em 48 horas, sold out. Ou seja, o que eles chamam de esgotado. Vendeu-se todos os ingressos em 40... Todos os pacotes, imagina a fortuna. 48 horas vendeu-se tudo e criou-se o hype. Criou o hype e já tinha anunciado a data do festival. Ele já tinha um deadline. Só que era um deadline completamente insano. Aí os caras começam a perceber... Aí começa, beleza, contrataram uma agência de marketing espetacular. Isso. Aí, beleza, vai ser um sucesso. Olha só, vendemos tudo em 48 horas. Tem como dar errado, Bruno? Não tem como dar errado. A agência fez o melhor comercial e conseguiu vender todos os ingressos em 48 horas. Os caras comemoraram. Não tem como dar errado, velho! Aí agora nós temos um problema. Tem que organizar o festival. Nós temos que fazer o festival. E fazer o festival precisa de uma coisa ou outra, né? Até então, por incrível que pareça, eles não tinham pensado no festival. Não, não tinha pensado... Tem as botas contratadas. Não tinha pensado no palco. Não tinha pensado na estrutura. Não tinha pensado em posta nenhuma. Aí teve um cara que foi contratado, que era até brother dele, que pilotava o aviãozinho dele. É, sim. Esse cara ficou contratado pra ajudar na operação logística da coisa. E aí ele ergueu... Não sei como, mas só aí eles perceberam. Gente, nós vamos precisar... Eles estavam bêbados e felizes pra caralho. E achando que a ideia que eles tinham era magnífica. E achando que dinheiro pode tudo, né, Eduardo? Que dinheiro pode tudo. E achando que era magnífica a ideia deles. E lembrando que o festival era pra vender o aplicativo. Era só o começo. Era só o petisco ali. O petisco. Aí um cara fala assim... Galera, beleza. Vendemos... Era mais de 6 mil ingressos. Mais de 6 mil, Danielzinho. Nós vamos precisar de banheiro. Muito banheiro aqui nessa ilha. Só tem detalhes. Nós não temos água encanada nessa ilha. Descobre isso que não tem água encanada. Nós não temos esgoto nessa ilha. A eletricidade não dá pra ligar dois chuveiros que caem. Não tem Wi-Fi nessa ilha. Não tem nada. Não tem nada. Toda essa ilha. Uma ilha vazia com umas casinhas. Se já é difícil você fazer um evento desse porte no meio de uma grande cidade, imagina nas Bahamas numa ilha deserta. E aí começam os problemas. Esse senhor viu... Não, mas é que tá. Eles se cercam, o Billy, o Yahoo e essa galera, eles se cercam de grandes outras agências, de pessoas bem experientes em organizar evento, em divulgação. E muita gente danada, assim, muita gente esperta. Enquanto isso, a equipe do aplicativo lá tá trabalhando pra caramba. E tem uma rede ali de funcionários enorme e tal. E todo mundo já tá recebendo, ou com a esperança de receber. Começa a entrar patrocinador pra caramba. Um monte. Os patrocinadores falam, caramba. Injetando dinheiro. O festival desse aí não tem como dar errado também. Vender 48 horas? Que isso? E pra todo mundo envolvido, parecia que ia ser dinheiro fácil. Que não tinha como dar errado e era dinheiro fácil. Toda vez que o Billy precisava de mais dinheiro pra fazer alguma coisa, ele viajava pra Nova York e voltava com mais 3, 4 milhões. Conseguia um patrocinador de novo. Fácil, assim, conseguia patrocínio. Teve um patrocinador que saiu do Coachella, que é um festival muito famoso e já bem importante, assim, no cenário. Saiu do Coachella pra financiar o Fire Festival. O Fire Festival. Depois, né, depois a gente fala. Que ia deixar o Coachella no chinelo. Ia deixar no chinelo, né? Aí, esses caras experientes vão começando a falar dos problemões. Aí, começa. Vai precisar de banheiro, vai precisar disso. Tem um cara que fala pra ele, assim, ó. Cara, vocês divulgaram esse negócio, ele tem 8 semanas pra fazer um festival. Só que pra fazer um festival desse, a gente fica anos, um ano, dois anos pensando. É só ver a CCXP que começa a fazer a Comic Con do ano seguinte, no dia 1º de janeiro. Eles tem, tipo, um deadline ridículo. Eram 2 meses, né? 2 meses pra fazer evento. Eles são loucos vender um negócio desse pra tão rápido, assim. Aí, os caras começam a trazer os problemas. Ó, tem que fazer isso e isso. E esse Billy, CEO moderno, não quero que vocês me tragam problemas. Quero que me tragam soluções. E mandava embora os caras que ficavam erguendo os problemas pra eles. E ia contratando outros, menos experientes, que não traziam dor de cabeça pra ele. Mas também não resolvia nada. Eu fico com dó dos amigos, dos caras que ficaram lá. Que acreditaram. Porque tem uma galera que acreditou e ficou até o final. Resultado. Quer dizer, dó também não tenho, não. Porque tava todo mundo vendo a manhã. Resultado, galera. O evento acontece. Não, a parada vai acontecer. Imagina o desespero. Imagina o lado do público que comprou. Começa a ver sempre as mesmas divulgações. Porque a única coisa que eles têm de material mesmo pra acontecer, pra divulgar, é aquele mesmo vídeo lá. É aquele vídeo. Aquelas primeiras filmagens que eles fizeram. Continua abastecendo. Você comprou, aí você vai chegando perto do evento e fala Putz, eu preciso ir pra lá. Como é que é o itinerário do voo? Que horas eu vou? Pra que aeroporto eu vou? Não. Como é que eu chego lá? Tá uma zona. Alguém vai me receber e não tem resposta. Eles contrataram uma equipe pra responder coisas no Instagram, no Facebook. Só que essa equipe ficou ilhada lá. Ninguém dava notícia, ninguém sabia. Enquanto isso, os caras estavam mesmo tentando fazer um festival acontecer nessa ilha. E rapidamente eles viram que era impossível. Então, pera, deixa eu só contar um resultado pra galera saber. Resultado. Fiasco total. O evento acontece, mas é um verdadeiro fiasco. E entrou pra história como o evento mais fracassado de todos os tempos. Por quê? Tem todo esse negócio da organização que foi rápida demais, deveria demorar, deveria ocupar mais tempo. Teve um monte de coisa. Um monte, galera. Não, a partir daí a coisa degringola de um jeito. Vai degringola de um jeito. Que é inacreditável. Você fica só olhando e fala, meu Deus, como é que ninguém parou isso antes, sabe? Como é que deixaram? Como é que chegou nesse nível, né? O pessoal chegou a avisar o Billy, cara. Billy? Não, ele sabia. Billy? É um picareta. Joga a data pra frente, Billy. Você, cedo ou tarde, as pessoas vão saber que isso tá um fiasco. É uma piada, uma mentira. Você prometeu pra eles uma experiência luxuosa e nós não temos o que entregar. Cedo ou tarde, as pessoas vão descobrir isso. Melhor que seja cedo do que aqui, direto aqui, chegando e se decepcionando, porque o hype tava nas alturas. Vamos adiar a data? Não, não vamos adiar a data. Vamos cancelar? Não, não vamos cancelar. Vamos devolver o dinheiro da galera e cancelar? Não, não vamos cancelar. Pessoal, alguns dos perrengues que eles passaram, não tinha como levar água pra toda aquela galera. Nossa, o episódio da água, cara. Que dó daquele cara lá. Uma situação, um dos funcionários teve que fazer pra tentar conseguir água. Conseguiram, mas a troca de muito dinheiro. Tinha que entregar as cabanas de luxo que eles prometeram. Eles prometeram essas casas, né? Imagina essas cabanas maravilhosas. Não tinha como construir casas lá em dois meses, construir essas cabanas. Foram alugar em Airbnb. Não, eles começaram a alugar as casas da região, qualquer uma que desse. Qualquer uma casa que desse. E uma parte da galera ia ficar em umas cabanas da FEMA, né? Organização lá de desastres mesmo, né? São cabanas que sobraram do último furacão que eles atenderam. É em New Orleans, né, cara? New Orleans. É coisa do Katrina e tal. Eles pegam essas... Sobra dessas cabanas. Essas barracas, esses colchões velhos aí pra desastre mesmo. E monta lá. E monta lá. Banheiro químico tosquíssimo. Pra tudo quanto é lado. A cabana de luxo não tinha porque eles não tinham mais verba. Mano, só de verba pra criar o palco, pra levar uma estrutura de som pra lá, pra levar água encanada pra lá, pra levar energia elétrica pro lugar onde eles iam fazer. Só isso foi milhões. E eles saíram pagando pra fazer os músicos se interessarem. Por exemplo, o Blink... Blink One A Two. One A Two. Pagaram três vezes mais de um valor de mercado deles. Acho que as grandes atrações principais eram o Blink One A Two e aquela Major Laser. E depois teria outras... Pagaram muito mais. Que são duas bandas bem merda também, né? Os outros produtores até falavam assim, como pode, é impossível eles darem esse valor pra vocês? Vocês não estão estranhando esses caras oferecerem tanto dinheiro assim pra vocês? E foram dando dinheiro. E foram dando dinheiro pro negócio. Só que era tanto gasto com infraestrutura que só pra fazer o básico, já acabou o dinheiro dos caras. Não tinha como construir todo o luxo. Eles contrataram um restaurante que ia servir sushi, sushi man servindo sushi na praia. Comida gourmet no meio de um iate. Não tinha estrutura pra fazer isso, pra levar essa comida pra lá, com refrigeração adequada e tudo. Não tinha. O restaurante percebeu que ia queimar o filme? Saiu fora em cima da hora. Tiveram que arrumar outro. E aí, galera, vai vindo problema. E problema. E banda que cancela. E problema. O Vico N2, poucos dias dentro do evento, cancelou pelo Twitter lá. Falou, ah, não vamos. Não vamos mais assim. Desconfiaram do negócio. Todo mundo, todos os artistas falam caindo fora. E problema, e problema, e problema, e problema. Galera. Você fica olhando pro relógio, eu comecei a ficar desesperado. É desesperador, Daniel. Eu falei, meu Deus, não vai, não é possível. Eles vão cancelar essa moeda, não é possível. Você fica angustiado. Mas o Jaú e o Billy insistiram. O Jaú e o Billy insistiram. Vai rolar, vai rolar. E a equipe se matando e trabalhar. E aí chegou uma hora que a gente foi contratar a mão de obra, pedreiro, essas coisas, gente pra construir, carpinteiro, tal. Foi a ilha inteira. É. A ilha inteira. Contrataram vários funcionários da ilha lá. Pra fazer os negócios de última hora lá. Em dois meses você ergueu um negócio, uma estrutura dessa? Não, aí a gente já tá falando tipo de dez dias, Drago. Aí a coisa já tinha avançado muito. Meu Deus. As casas estavam em cima da hora. Gente, aí já virou a bola de neve. Eu não quero te contar o resultado. Mas eu te digo uma coisa. É angustiante. É angustiante. Quando a galera que comprou os ingressos começa a chegar na ilha e descobrir o que tem pra eles. Velho. É uma loucura. Só que eu dá lá. Você fica tão nervoso, Veno. Eu vou te falar. Eu dá uma risada. Porque aí entra um misto. Quando acontece, quando estoura que o evento é uma porcaria. Quando estoura essa notícia de que o evento enganou todo mundo. Toda a internet. Do mesmo jeito que foi um negócio retombante quando os influencers anunciaram. Foi também quando o Twitter e o Instagram descobriu o fiasco que tava sendo lá. O fiasco que tava sendo. Só se falou disso, né? Começou a todo mundo a torcer contra o evento e a zoar os ricos. Os filhinhos de papai que bancaram uma fortuna sem saber nada do evento. Simplesmente acreditando numa propaganda. Começou a ser zoada. Essa galera é trouxa. Tem que ser trouxa mesmo. Tem que ser trouxa mesmo. Porque você imagina. É um 1% da população que tem lá. É só ricão. E se tem uma coisa que a galera gosta de ver, é esses ricos se lascando e se dando mal numa situação tão fútil como essa. Sim, sim. Tinha uma galera ali, não era. Provavelmente não era só milionário que tava lá, né? Tinha uns caras que devem trabalhar muito, faz faculdade, junta uma grana e vai lá. E quer lá curtir. E aí dá um pouco de pena nesses caras. Mas a internet não perdurou, cara. Mas é legal ver milionários tropeçando e caindo. Tem um pouco de sadismo no nosso lado mesmo. A internet virou baby. Chega o ponto da coitada que agora você mostra os veículos e o que aconteceu. E o que foi engraçado. E os ricas falando assim, eu paguei caro pra isso. É injusto me zoar, hein? Eu paguei caro pra ter um jatinho particular. Aí eles estão num Boeing gigante. Tipo classe econômica pra cacete. E os ricas falando assim, nossa, isso aqui não é luxuoso nem nada. É no máximo uma classe econômica bizarra. Cara, essa classe econômica bizarra é a classe econômica que todo mundo vai, cara. Todo mundo vai. E os milionários... É um evento fútil, Danielzinho. É uma futilidade. O que eles soletiam? Bebedeira pra caramba, curtição por três dias. É um evento fruto desses tempos. Você paga milhões pra ir beber tequila e ouvir bling. Major laser. Então, virou zoeira. É fruto desses tempos mesmo, da exclusividade. É um evento muito exclusivo. É na Bahamas, do Pablo Escobar. Só 5 mil pessoas. Vai ter um chefe particular na sua casinha que vai te levar pro iate. Um iate só pra você. Comer sushi exclusivo, sei lá o que. É a exclusividade. Esse é o lance de hoje em dia, né? E todo o cenário, todo aquele primeiro filme lá, mostrou... O primeiro propaganda. Mostrou que as pessoas estariam no paraíso. E seria um paraíso maravilhoso pra mostrar pras outras pessoas. Pra mostrar no Instagram. Não, pra você bombar sem Instagram e mostrar como eu tô bem. Exatamente. É aquilo, né? É a falsidade dos dias de hoje da mídia social. É um evento que aconteceu e as pessoas acreditaram pra se auto-promover nas mídias sociais. O documentário até fala isso, mas pro final, que as pessoas gostam de pagar por produtos que lhe deem exclusividade. Exato. Que lhe deem a sensação de ser alguém que elas não são. Ele cita até um exemplo na Rússia. Tem uma empresa ganhando muito dinheiro alugando jatinhos particulares luxuosos. Fica parado. Alugam, fica parado no estacionamento do aeroporto. As pessoas vão lá e fazem um ensaio fotográfico no jatinho. Como se estivessem voando. Então as pessoas posam na janela e tem uma pessoa te atendendo. Um garçom. Te entregando uma champanhe. Te entregando uma champanhe no jatinho. Você tá do lado da janela olhando como se você estivesse voando. Aí o jato tá parado. Você não voou. Você não tem aquilo lá. Você não tem como pagar por aquele jato particular. Pra todo mundo pensar que ó o Bruno Zago como tá podendo. E o Bruno Zago enganando a galera. Ó o meu jatinho galera. Só que é só uma foto. É um engano. A vida é um engano. É. É uma grande futilidade mesmo. Uma futilidade. E essa galera que pagou por esse evento se lascou. Mas aí o que acontece? O evento é um fiasco. Vocês vão ver o que acontece. Nós não podemos falar. Vão assistir pessoal. Porque tudo que podia dar errado, dá errado. É absurdo. Tudo que podia, dá errado, dá errado. E dá errado num nível. Que eu tava vendo com a minha esposa o filme. Eu botava a mão na boca. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Eu fazia assim. Eu falava não é possível. Eu e a Thaís a gente pausava o documentário. Pra conversar o tempo todo. Tá ligado? Tipo não acredito. Eu cheguei ouvindo. Eu cheguei aqui falando pra você. Você que me indicou. Eu tô indicando pra todo mundo. Qualquer pessoa com quem eu converso. Eu indico esse documentário. É. Porque ele te traz vários questionamentos. Não é necessariamente um puta de um filme. Um doc foda pra cacete e tal. Não. Mas é uma aula. É uma aula. E ele te faz pensar em várias coisas. Por exemplo. Quando a gente falou lá no comecinho do programa. É importante até se você tá pensando em fazer um empreendimento. Um pequeno empreendimento. Não se iluda, cara. Não se iluda. Não é só porque você acha que vai dar certo. Pra caralho que vai dar certo. Não vai atrás do dinheiro fácil. Todo mundo envolvido ali. Todos os patrocinadores. Todo mundo que se envolveu nesse começo. Todos os funcionários do Billy. Queriam lucro rápido. Todo mundo achou. Esse Billy é um milionário. Tem dinheiro pra caramba. Esse evento vai ser grana fácil. Eu vou trabalhar nas Bahamas. Olha o meu vidão. Não tem como derranger. O que eu vou. Atalho pra dinheiro fácil. Exatamente. Os investidores acharam que ia bombar e que ia voltar muita grana. Atalho pra dinheiro fácil. Os funcionários que estavam lá. Os investidores todos do evento. Também. Vou ter uma grana fácil. É que esse Billy vou me aproximar dele. Com segundas intenções de ganhar o dinheiro dele. Só que ninguém contava que o Billy. Picareta. Picareta. Um farsante. O evento tá errado. Ele fica devendo pra todo mundo. Vocês vão ver o que acontece. E no fim das contas descobre-se que a empresa de cartão de crédito dele. Era uma farsa também. Ou seja, o cara era um picareta que tinha apenas a lábia de fazer todo mundo acreditar que ele tinha muito dinheiro e que ele podia fazer todos os outros ganharem dinheiro também. Era essa a parada, cara. Ele fazia você... Ele te enganava. O pessoal até fala. A habilidade do Billy de nos enganar e nos fazer pensar que ganharíamos muito dinheiro. É impressionante. Ele te vendia qualquer coisa. E aí quem é que é enganado nesse tipo de situação? Você é enganado nesse tipo de situação? Eu sou enganado nesse tipo de situação? Sim, já fui. Eu nunca fui. Nunca. Você deve ter sido, Drago. Você já deve ter sido enganado por alguma propaganda. Não. Tô falando do lado dos caras que trabalharam com o Billy. Ah, tá. Do que trabalhou com o Billy. Eu não. Sabe por que eu não sou enganado assim? É. Porque quando a esmola é demais, eu desconfio. É, exatamente. Eu desconfio. Quando vem alguém falando assim, não, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai fazer isso e isso. Eu desconfio. Quando eu era moleque, até caí numa dessas de promessa de emprego, de muita grana, mas nunca chegou a me foder, sabe? Porque nunca chegou a ir pra frente. Agora, esses caras, coitados, os que trabalharam com o Billy, mergulharam de cabeça no projeto. Por quê? Promessa de dinheiro fácil. É. Todo mundo, quem é enganado facilmente assim, é quem quer atalho pra dinheiro fácil. E não existe atalho pra dinheiro fácil. O único jeito que ganhar dinheiro é trabalhando duro. Trabalhando duro pra caramba. O público que foi enganado, foi enganado pela promessa de ter uma ilusão de vida. Exato. Um momento de 3, 4 dias em que ele seria um magnata. Um VIP. Um VIP. Né? Mas essas pessoas, tudo bem, elas podem querer ter experiência. Foram enganados. Produtos já me enganaram. Eu já comprei coisa que não me entregaram. Tive que entrar em Procon, etc. Isso é mais comum. Agora, o grande lance do documentário são aquelas que as pessoas que prejudicaram por embarcarem na mesma embarcação do Billy. Outra coisa que eu fiquei me questionando durante o documentário é a questão do influencer. Porque a gente é influencer. Em uma escala menor, bem menor, que essas grandes modelos aí, a gente tem certa influência. Mas a gente também tem certa influência. E ali, cara... No meio dos quadrinhos, né? Ali teve até um caso de uma empresa de advocacia que começou a processar os modelos, as influências que entraram. Vocês venderam uma ideia enganosa. Vocês enganaram o público e não deveria ter feito isso. Vocês têm responsabilidade também. Aí as modelos falaram assim, mas quando a gente fez a propaganda, a gente não sabia que era isso. Não sabia que ia dar tão errado assim. Porque não pode fazer propaganda se ela não for declaradamente uma propaganda. Tem um advogado que até fala lá, se você faz um anúncio e não descreve que é um anúncio, não coloca uma hashtag propaganda, hashtag AD, hashtag advertising, ou não fala que é um produto patrocinado, você tem parcela de responsabilidade também, sabe? E aí essas influências começaram a perceber isso. E foi uma coisa que surgiu muito depois do Fire Festival. O cerco se fechou em cobrar isso das pessoas. Começa a se regulamentar os influencers. Então é importante que você vê uma modelo fazendo propaganda aí, sei lá, de um suplemento vitamínico, às vezes ela coloca hashtag ads, hashtag patrocínio, qualquer coisa assim, informando as pessoas de que aquilo é uma propaganda. Uma propaganda. Do mesmo jeito, aqui no caso do Pipoca, a gente sempre fala, sempre que é um vídeo patrocinado, a gente fala, esse programa é um oferecimento da editora tal. E a gente também só aceita programas patrocinados de produtos que a gente confia e gosta. Exatamente. Certo. Porque pode se confundir muito aí o gosto pessoal com a propaganda, né? É um negócio muito perigoso. E essas mulheres foram afetadas. Muito. E é um terreno muito pantanoso aí do que realmente o influencer gosta e do que o influencer quer vender. Porra. Tá sendo contratado pra falar, né? Esse vídeo tá sendo processado por todo mundo que comprou o ingresso e recebeu uma coisa diferente. Foi propaganda enganosa. Então todo mundo, as 6 mil pessoas que compraram o ingresso pro Fire Festival, estão processando o Fire Festival, a empresa Fire. Todos os fornecedores que deram madeira, que deram coisa pra palco, os pedreiros que foram lá criar a estrutura e que não receberam esse dinheiro, estão processando. Coitado dos empreiteiros, Drago. Se fuderam, cara. Eles contratam outras pessoas e ficam na promessa de que ele vai pagar aquelas pessoas, só que eles não ganham esse dinheiro. Olha só, um dos episódios do caso. Vamos supor que o Daniel é um dono de uma empreiteira. Eu sou o Billy do Fire Festival. Eu vou e contrato o Daniel pra cuidar de construir minhas cabanas. Eu olho de fora e falo, nossa, puta festival, olha a planta desse festival. O cara tá oferecendo uma fortuna aqui. Que isso? Soltar o team 48 horas? Vamos lá, vamos lá. O Daniel vai e pega toda a equipe dele de 100 funcionários, vamos supor, a empresa dele, e bota pra trabalhar. O Billy, depois que faliu esse evento, não paga pro Daniel. O Daniel, por sua vez, não paga pros 100 funcionários. Os 100 funcionários vão cobrar do Billy ou do Daniel? Vão no Daniel! E 100 funcionários, puto da vida de ter trabalhado noites e noites e noites sem dormir? Mano, os caras tiveram que fugir. E eles ferram a vida de muita gente que mora na ilha lá. Acaba com a vida de um monte de gente lá. Ferraira inteira, Daniel! É um negócio terrível. Vocês tem que ver eles ferrairem inteira. Esse documentário é desse ano agora, de 2019, ele foi dirigido pelo Chris Smith e tem um outro documentário também, que é o Fire Fraud, do Hulu, que também dá outros pontos de vista sobre isso daí, cara, e traz muito do... Porque o Hulu também é da Fire? Não, o Hulu... Ah, o Hulu... O Hulu produziu... Que burro! Produziu o documentário também. O Hulu produziu o documentário Fire Fraud sobre o meu episódio. É, e é legal pra cumprimentar as informações e tal. Quero assistir, hein? Quero assistir. Bicho. Porque Fire Fraud foi um termo que virou na internet depois que descobriram a fraude da parada. Mano. E no da Netflix não tem entrevista com o Billy, né? Porque... Não, não. Eles chamaram ele pra ser entrevistado, ele falou assim, ah, mas eu vou se vocês me pagarem. Aí o Chris Smith, o diretor disso daí, falou assim, não, eu não vou pagar mais pra esse cara, esse cara não vai ter mais vantagem de ter feito aquela merda e ter ferrado tantas pessoas. Aí entrevista todo mundo que tava ao redor dele, menos ele, né? E no da Hulu tem o Billy falando algumas coisas. Ah, tem o Billy. O que acontece com o Billy, nós não vamos contar. Não. Vocês tem que assistir também, mas, velho, é bem feito, sabe? É bem feito. Mas que documentário louco, né, Danielzinho? Situação. Aí você pensa, mano, isso aconteceu... 6 mil pessoas foram enganadas em 2017. 6 mil pagantes, e não é qualquer pagante não, pagando milhões, pagando fortuna. Como é que pode 2017, galera? 2017, gente entrando num barco furado com promessa de milhões em retorno, achando que agora vai ficar rico com grana fácil. Não existe grana fácil. Isso daí foi um grande evento mesmo, que chacoalhou o mundo e agora tudo mais por conta dos documentários e tal, só que isso acontece rotineiramente. Todo dia alguém é enganado. Em pequena escala, acontece rotineiramente, cara. Promessas de mundos e fundos. A partir do momento que você dá seu CPF levianamente aí num estabelecimento qualquer, você pode estar se lascando, né? A partir do momento que você entrega seu cartão de crédito pra uma pessoa, você pode estar se lascando. Então fique ligado, porque é fraude, existe, sempre existirá. Sempre existe, o tempo todo, cara. Vale a pena vocês verem esse documentário, vocês vão tirar uma bela lição de vida dele, sabe? Se assistir vendo por trás do que aconteceu, vai ser uma puta de uma lição, né, Danielzinho? Com certeza. E uma prevenção pra você não acontecer com você o que aconteceu com as pessoas que ficaram em volta do Billy. Porque o Billy é que é o vilão da história, os outros foram enganados. Billy é terrível, terrível. É comparado a um sociopata. Total. Falando do documentário, encerrar aqui falando pra vocês que nós estamos com a pré-venda do mangá do documentário Virgem Depois dos Trinta. Um mangá documentário. Acho que é o primeiro do Brasil que é realmente um documentário. É baseado num livro do Atsuhiko Nakamura, que fala do problema dos virgens depois dos trinta anos, certo? Os virgens de meia-idade. Desenhado pelo Barguen Sakuraiti. Um mangá tenso pra caramba. Eles retratam oito virgens de meia-idade. Que é um problema real do Japão e do mundo, da sociedade moderna. É um problema gravíssimo. De pessoas excluídas pela sociedade. Depois dos trinta anos, o caso fica pior ainda, sabe? Então, mangazinho super interessante que nós estamos lançando. Neste momento, ele está na pré-venda por R$39,90. E vai por esse valor até o dia 27 do 4. Então dá uma olhada na descrição que ele vai ser o primeiro link pra você ir lá e fazer a pré-venda. Certo? Isso aí. E é isso. Vão pro Netflix assistir esse Fyre Festival e fica a hashtag. Netflix, paga nóis. Verdade. Não é, meu irmãozinho? A gente fala tanto deles aqui. Pô, eu uso tanto. Pelo menos dá assinatura pra nós. Dá uma assinatura pra nós aí. Reconheçam-nos como influencers. É, porra. Vai assistir esse teu comentário. Vocês vão se arrepender, não. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam depois que assistirem. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.